Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, só se foca vocês, porque, ó, quem me persegue no Instagram tá vendo a situação que eu tô passando com o problema de multa de trânsito, que, ai, eu vou falar bem a verdade pra vocês, o pobre vem na terra pra perecer mesmo, tô quase vendendo esse carro comprando uma égua. Pelo menos se eu estivesse andando de égua, eu... de égua, posso ir pra outra? Não tava passando por um problema de multa de trânsito, essas coisas. Eu não entendo essas coisas, as pessoas querem enganar e eu engano facinho. Ai, eu sou... Ai, eu não sei o que eu faço na minha vida. Acho que eles olham assim pra minha cara e falam, ai, você tem cara de pobre, vou arrancar a multa, ele vai fazer pular pra cima. Vou arrancar dinheiro, né, não arrancar a multa, ele dá a multa pra gente e arranca dinheiro, porque, igual eu falei no Instagram outro dia também, o pobre, ele tem cara de pobre, né? Não adianta, o pobre vem na terra com cara de pobre, e a pessoa que tem cara de pobre, ela pode se vestir, se cobrir de ouro, querida. Ela pode sair piscando mais que vagalume, tanto ouro no corpo. A cara de pobre não dá jeito, não adianta. Você quer testar se você tem cara de pobre? É facinho, você entra na loja de gente rica, pra você ver. Entra na loja de gente rica e se você perceber que você ficou ali, tá olhando pra lá, tá olhando pra cá, não tá sabendo o que tá acontecendo, ninguém vem te atender, porque você tem cara de pobre. Porque o vendedor, ele ganha comissão. Se ele bate o zóio na porta e entrou no pobre, pra quem que ele vai atender, né? Vai perder tempo? Mas nunca nesse Brasil. Ele vai pro banheiro, ele corre atrás da cortina lá, ele agacha atrás do caixa, mas ele não vai atender o ser. Então, o pobre tem uma cara específica, né? É meio que assim, uma cara de sofrimento, parece que o pobre... Eu não sei, fubá do céu. O pobre tem cara de pobre. Não adianta. Por exemplo, você vai num mercado, você tá lá escolhendo um produto, de repente alguém bate no seu ombro. Você olha pra trás, a pessoa fala assim, vi onde que fica tal produto. Quer dizer, você não foi confundido com o dono do mercado, você foi confundido com a pessoa que trabalha ali arrumando os negócios. Você tem cara de pobre, querida. E não precisa nem ser loja de rico, por exemplo, você vai numa loja, você fala assim, moça, tem tal blusa, tem tal calça? A moça, em vez de mostrar, ela já fala o preço. Ou senão, você já tá comprando. A hora que você vai no caixa, a moça fala assim, dá pra dividir em várias vezes. Quer dizer, você tem cara de pobre, fubá. Ela bateu os olhos no C, ela precedeu o que que tava vindo. Então não adianta nós viermos pra essa terra com um tipo de um crachá, que é a cara do pobre. Mas não é nem disso que eu vim falar de cara de pobre hoje. Eu vim fazer, mas vim refazer um vídeo que já tem aqui no canal, da época das antigas. Da época que aqui era só mato. Que é a mesma coisa, pro rico tem uma palavra, um modo de dizer, e pro pobre tem outro modo de dizer. Mas antes de começar a falar dessas coisas, fubá, se inscreva. Pelo amor de Deus, eu tô vendo, eu tô olhando pra cara de um pobre agora. Se inscreva. Por favor, fubá, não seja coração peludo. Cara de pobre sim, mas assistir de clandestino jamais. Se inscreva aqui. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, pro YouTube ver que você tem cara de pobre, ele vai entusar mais vídeo no celular do 6. Aperta o sininho também, boba. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos falar a diferença do pobre e do rico com as mesmas palavras. Por exemplo, a mulher casou quer ter um fio. Então ela fala assim, ai bem, vamos fazer um fio então, né? Daí chega no dia que tá feita a criança. A mulher do rico, ela tá grávida. A mulher do pobre, ela embuçou, ela pegou barriga, ela encheu o nariz de cisco. Pegou barriga demais, né? Como se fosse uma doença. E quando eles engravida ainda, a mulher rica, ela sai nas revistas de gente famosa. Antigamente saia nas revistas caras. Hoje em dia sai no Insight, nas blogueiras, né? Sai no Léo Dias, sai no TV fama. A pobre não, querida. Ela sai na boca da fofoqueira do seu bairro. Ai, bati aqui. É o que dá pra falar mais de pobre, né? Deve ter um pobre aí, que já jogou a catiça de mim. Quer dizer, a mulher pobre, ela sai na boca do povo. Ela vira notícia no bairro que ela mora. Uma fofoqueira cutuca a outra e fala assim, você viu ali a fulana? Mais um. Que é coitada da mulher pobre, né? Na hora de ganhar, criança. O que que acontece? O rico, ele vai lá na maternidade, ele vai dar a luz. A bonita da pobre, ela vai onde? Ela vai pro hospital parir. Ela vai pro hospital ganhar. Ela vai pro hospital garantir a próxima pensão. Mas daí a criança nasceu ali. Linda, bonita e fina, sem dente. A criança do rico tá chorando. A criança do pobre tá berrando. Daí a mãe vê chorando, ela pega e dá uma chacoalhada assim, ó. Faz a mesma coisa do barulho da panela de pressão. Quando tá começando a pegar pressão, pega a criança e faz assim, ó. Daí a rica vê que a criança tá com fome, ela dá de mamar. A pobre, ela tira o peito pra fora e dá pro guri chupar. Daí você vai ver assim, o nenê tá com aquelas bolinhas na boca, que dá em recém-nascido, né? O nenê do rico tá com baixa imunidade. O nenê do pobre tá com sapinho. Mas não é só dessa questão de nenê. É tudo, fome, é tudo. Por exemplo, as mulheres vão sair, vão pra balada, vão pra algum lugar. A rica se maquia, ela faz uma make. A pobre, ela se arruma, ela se ajeita, ela se pinta. A rica faz progressiva. A pobre estica o cabelo. A rica usa mega hair, a pobre usa peruca. Sai pra rua parecendo o Zacarias. Ai, meu Deus. O fim do rico, ele vai no salão cortar o cabelo. O fim do pobre, ele vai no barbeiro cortar a gadeia. Eles tão sujos, eles precisam se limpar. O que que acontece? O rico vai lá tomar uma ducha. O pobre vai tomar banho, ele vai lavar o rego, ele vai lá gastar força. Dá cinco minutos, já tá a mãe batendo na porta lá, ó. Deslinha isso aí, não é você que paga. A mãe fazia isso com nós. A mãe fartava da bicuda na porta. Vivia ameaçando que ia tirar a chave lá pra nós aprendermos a trancar mais. Mas as pessoas, nós, por exemplo, nós temos vontade de comer as coisas, não tem? Três por dois, eu quero comer as coisas. O rico tem desejo. O pobre tem lombriga. O pior é que o pobre não tem só lombriga. O pobre, se não comer o que que tá com vontade, ele caga um casar de lombriga ainda depois, né? Ai, crentos, pai. Na escola que eu estudava antigamente, uma vez a menina sortou a lombriga lá no banheiro, banheiro feminino, mas lotou a escola inteirinha. Eu mesmo nunca tinha visto uma lombriga na minha vida. Eu sabia que eu tinha, mas eu nunca tinha visto lá de perto. Escolha baia que lombrigou, nasceu se mexendo lá, fubá. Foi todo mundo ver a lombriga da menina. Vai voltando aqui. Se as pessoas tão com fome, o rico tá jantando. O pobre tá enchendo o bucho. O rico, ele come uma pele suína apururuca. O pobre come o quê, gente do céu? Ele come toicinho, ele come torresmo e ainda quebra o dente tentando morder o toicinho, que eu já quebrei quatro vezes no lado do céu. Vocês sabem, meu dente é só obturação e casca, né? O doutor Fernando faz milagre aqui, querida. Eu já quebrei quatro vezes no torresmo da mãe. A mãe não aceita disso, que ela fala, imagina, o meu torresmo é molinho. Você, olha, a mãe faz um torresmo que se você tacar pelotado no passarinho, mata. Serve tanto pra comer, quanto pra pôr no estilingue. Ai, credo. Às vezes a mãe acerta no torresmo, mas tem dia, querida, que tem que macetar no martelo e comer a farofa. Ou não sei o que a mãe acha aqueles porcos. Deve ser torresmo de porco velho, que a mãe acha, né? Que a veia, a turma vai lá, oferta pra mãe, vendo aquelas porca velha, criando pelos lá, dura, mas daí dá desconto, a mãe não aguenta e compra. Daí ela vai lá, frita, três horas fritando, porque, olha, a mãe é capaz. Esse dia eu falei pra mãe, falei, mãe, a senhora não cede, porque a senhora usa dentadura. O meu dente ainda tem nervo. Dói, viu? Vamos voltar. Mas daí terminou de comer o torresmo. Nem que não sobra os dentes. O rico fica satisfeito. O pobre fica de bucho cheio. Isso quando enche, né, querida? Porque, olha, eu, a situação aqui em casa, eu cabo de almoçar, eu posso bater uma pratada, fubá do céu, azeio eu até repito. Da dez minutos eu já tô abrindo porta do armário, macetando porta da geladeira, pra caçar um doce, que é pra poder rebater o sal da comida. Daí o rico terminou de comer, ele tira uma cesta. O pobre terminou de comer, ele espera baixar. Deita, que parece um jibói, que acabou de comer uma capivara, né? Vocês que tem marido barrigudo, que deita depois de comer, sabem do que eu tô falando. Parece uma porca capada, deitada ali no sofá. Mas falando de porca, né, falando de pet, o rico tem cachorro, o pobre tem cadela. O cachorro do rico tem pedigree, o cachorro do pobre é... Ele sabe quem deu, só isso. O rico limpa a meleca do nariz, o pobre tira tatu do nariz, fubá, e ainda faz bolinha. Vamos supor que eles vão pro bar. O rico tá lá apenas tomando um drink. O pobre tá lá bebendo, tá enchendo a cara, tá manguaçando. O rico fica alterado. O pobre fica beldo, o pobre fica bodeado. Ele fica cercando galinha pro meio da rua. Daí os dois beberam demais. O que que aconteceu? O rico tá lá no banheiro, passando mal. E se for mulher, ainda tem uma amiga segurando o cabelo pra cima, assim, ó. A pobre não, querida. A pobre tá em algum lugar com as duas mãos no joelho, vomitando. E se for mulher, tá com o cabelo cheio de arroz ainda, querendo os pais. A rica belda, quando ela tá chorando, ela borra a maquiagem. A rica pobre, quando ela tá chorando, você olha pra baixo, ela tá mijada. Ela passou café ali na porta do bar mesmo. No outro dia, as duas pessoas acordam. O rico acorda indisposto. O pobre acorda ressaqueado. Os dois acordam com bafo, mas o rico tá com mau hálito. O pobre tá com a boca podre, tá com a boca cheirando tábua de chiqueiro. O pobre tá numa situação que parece que mastigou o babalô de bosque. Eu falei bosque, viu? Ai, fubá. Os dois têm um nome no SP6 Serasa. O rico tem o nome restrito. O pobre tem o nome chujo. Eles precisam resolver uma situação, né? Não vai parar a vida. Precisa comprar. O rico pede um crediário. O pobre pede fiado. Ah, gente, é tudo. Olha, o filho do rico, ele pega resfriado. O filho do pobre pega constipado. O rico tem energia. O pobre tem coceira. O rico fica com a pele empolada. O pobre fica com a pele empipocada. Olha, até na hora de feder, gente, não sei o que é diferente. O rico tem CC. O pobre tem suvaqueira. Quem pega ônibus lotado sabe do que eu tô falando. O rico sorta um pum, sorta uma bufa. O pobre ele penda. O pobre tá podre. O pobre comeu urubu. O pobre morreu por dentro. Tava falando da loja agora. O rico vai na loja. Por exemplo, a mulher quer ter um fio. A mulher... Feito... Isso, isso. Tal garantiu... Como que fala? Linda, bonita. A criança do rico tá ali... Fica a mesma coisa daquela... Faz a mesma coisa do barulho. A criança... Ai, meu Deus. O rico tá tomando um... O rico... Que a mãe... A veia... A veia... A turma... E a mãe fala... Dá 10 minutos, eu já tô macetando o armário. O rico vai pro... Os dois acordam... O pobre... Ai, fubá do céu. Não é desse jeito? Gente... Esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Ai, eu dei risada fazer esse vídeo. Não saia as palavras, gente do céu. Aqui embaixo, vocês escrevem pra mim as coisas que é a mesma coisa, mas tem nome diferente pro rico pro pobre. Quem sabe eu não faça uma parte 2 desse vídeo. Aqui embaixo tem playlist também. Você pode olhar um monte de vídeo. Tá cheio de coisa de rico e de pobre ali, fubá. Dê uma olhada, bomba. Quem não quer nada? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, viu? Nem que sou chato de pobre, fubá do céu. Nós tamo junto na caminhada sem empreitar a nossa vida de Deus. Tchau, até o próximo vídeo.